Música Maria José de Jesus A senhora tem quantos anos, dona Maria? Noventa e sete Noventa e sete A senhora sabe a cidade que a senhora nasceu? Não sei porque minha mãe faleceu, o pai foi fugido, levaram meu pai pra vender na fazenda Levaram meu pai pra vender na fazenda Minha mãe faleceu, minha mãe ficou grávida de mim E minha mãe teve eu, foi apanhar café E deu uma chuva, tomou muita chuva, recaiu e morreu Minha mãe Mas a senhora era criança então? Eu era criança, tava mamando ainda Tava mamando ainda Aí deixaram eu, deram eu com uma pessoa, uma pessoa com um casal, o casal não queria Dar pra outro E assim eu fui crescendo Assim eu fui crescendo Quando eu fiquei numa idade mais ou menos Daí me trouxeram pra cidade, pra roça Tiraram da roça e vieram pra cidade E a senhora não sabe que lugar que era isso? Não sei o lugar que era Era longe daqui, será? Longe, tudo longe Longe Tudo longe E quem que trouxe a senhora, sabe? O pessoal que vivia me criando Olhando e eu, tomando conta de mim Mas era o patrão ou era amigo da família? Não, nada de família não Não era nada da sua família? Não era nada de família, só gente estranha Tudo estranho, mas ninguém queria eu Porque um era muito escuro, o pessoal era muito escuro E eu era clarinha E ela tinha vergonha de Pessoal falar, tinha medo do pessoal falar dela, né? Aí não queria eu também Aí minha madrinha trabalhava numa fábrica de louça Aqui em São José Minha madrinha pegou eu pra criar Aí essa onda me falou assim Não, não quero ela ir não Porque ela é clara Vai dar o que falar pro pessoal E eu não quero saber disso Aí minha madrinha não pôde pegar eu pra criar Aí... Foi indo, foi indo Na vida assim, andando pra lá pra cá Um queria, outro não queria A senhora lembra disso, não? Lembro, lembro disso, sim Já tinha quantos anos, será? Ela tinha uns seis anos, ou seja Tinha uns seis anos, ou sete anos, uma coisa assim Seis ou sete? É E lá da roça, a senhora lembra alguma coisa? Da roça também Eu lembro, que eu capinava muito Ah, que a senhora já capinava? Qual a cidade? Já capinava, chegava terra no perifeijão Aham Eu plantava, plantava feijão Plantava pericana As pontas de cana eu plantava Aí eu plantei de tudo na roça De tudo eu lutei na roça A única coisa que eu nunca plantei Eucalipe eu plantei Calipe tu plantou? Eucalipe eu plantei Apanhava eucalipe Caia semente A gente fazia já aquele Fazia aquela Aquele cachotinho Viverinho né Que enchia de terra E ia enterrando as coisas do eucalipe A planta do eucalipe ali A semente A semente Que vinha dentro daquele O cartuchinho É O cartuchinho É Plantava eucalipe Aí Vinha o serviço de Cortar madeira Aquelas varinhas fininhas A gente cortava os pedaços Fazia o feijinho Amarrava para levar Na estação Do trem Para o vagão pegar aquele monte De feijinho de leia para levar Então tinha trem no lugar que você morava? Tinha Tinha Eu sei que Eu lutei muito Eu trabalhei muito Tanto faz de empregada Como de roça Tudo eu já fiz É E assim Fui me criando Aí Teve um patrão meu Que chamava Doutor Doutor Ele não era doutor não Mas a gente chama de doutor É Doutor Aladim Carvalho Daraújo Chefe do Banco do Brasil Aí Nesse intervalo Apareceu uma pessoa na minha companhia E Me formou mulher Me formou mulher Me formou mulher Aí me deixou eu grávida E duas crianças Gêmeas A senhora estava morando aqui em São José dos Campos? Eu estava morando aqui em São José dos Campos Aí Essa pessoa Pegou Foi-se embora Para o Mato Grosso Botou Foi Vizou polícia Foi lá Foi lá Para o Mato Grosso Aí ficou lá Aí pareceu Há um tempo Ele pareceu Quando ele chegou em casa O neném tinha nascido Daí eu falei para ele Olha A criança nasceu Aí ele perguntou Meu que que é Assim Mulher Duas meninas Mas uma faleceu no hospital Meu Na sinta casa Aí Ele pegou Assim Não Mas registrar Eu não vou registrar Eu não vou registrar não Aí Fiquei Trabalhando Lavar roupa Para ganhar um trocadinho Trabalhava de empregada E na casa E assim foi a minha vida E escola Dona Maria Sá Não foi? Na escola a mim não foi Não fizeram eu não Aí fiquei Fiquei Daí Meu pai Pareceu esse patrão Que era Dona do Chefe do Banco do Brasil Mas morava Morava no Rio Aí ele pegou E mandou Escreveu uma carta Para mim Para mim Embora Para lá com eles E aí Entreguei todo o meu serviço E fui-se embora Morar com ele Trabalhar para ele A senhora foi para o Rio de Janeiro Foi para o Rio de Janeiro A senhora foi para o Rio de Janeiro Tinha paia Não tinha banheiro de certo Não tinha banheiro É Vocês almoçaram? Comiam o que a comida? Lembra o que que era? Ou não? A comida Abóbora Feijão Que não faltava mesmo Carne tinha? Carne Era difícil Mais era peixe Mais era peixe Do que carne Mais era peixe Mais era peixe Então tinha rio perto? Tinha rio perto Eu acho que a senhora morava aqui no Vale do Paraíba Estou achando Eu morava aqui na Na fazenda Rio Acima Ah tá Na fazenda Rio Acima Eu morava Eu sei que eu morei em muito lugar Mas a cabeça não estava enxugando muito Onde que era os lugares? Para lembrar tudo Eu morei muito na roça Fazer criação Eu morava muito na roça Da roça eu vim para a cidade E da cidade que eu Caiu no mundo E esse templo que morava na roça A senhora lembra assim como que tomava banho? Tomava banho na gamela Na gamela De madeira De madeira E o sabão o que que era? Sabão de cinza De cinza É Alguém fazia esse sabão ali na casa? Fazia o sabão, é Era isso aí Aham É É A senhora aprendeu a matar galinha Matar frango? Aprendi a matar galinha Aprendi a matar Pato Porco 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 não Porco não, muito grande né Muito grande é Aprendi Deu esse serviço Tudo já fiz E tinha luz na sua casa? Era lamparina Era lamparina e querosene Lamparina e querosene E tinha festa nesse tempo que a senhora morou na roça ou não? Tinha Eles faziam festa nos vizinhos E me levava eu Eu também ia É A senhora já gostava de dançar? Gostava Já? Já gostava E podia dançar? Uma moça solteira assim podia dançar? Ah podia sim Com moça podia Agora com homem que era difícil né Com outra moça não tinha problema Com outra moça não tinha problema É E nessa época assim Nenhum rapaz interessou na senhora Que mandou bilhetinho alguma coisa? Ah interessava de mim Mas eu tinha medo Só tinha medo naquela época Tinha medo Tinha medo E quando a senhora saiu da roça Foi porque a senhora quis sair ou porque levaram? Como que foi? Porque levaram 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 Eles venderam o sítio Aí me trouxeram pra cidade Uhum É Aí eu só vim trabalhar de doméstico De empregada Vim trabalhar de doméstico É Vim cuidando Trabalhando Mas sempre trabalhando E o que a senhora achou da cidade? Porque a senhora não conhecia ainda Não conhecia Ah mas eu achei Daí eu achei bom Achou bom? Achei bom Gostou? Gostei Aí fiquei na cidade Não fui mais pra roça E sapato tinha na roça ou não? O sapato que a gente usava lá era tênis Ah na roça usava tênis então? Só tênis Só Ah então tinha calçado lá? É tinha Uhum É Não sei que eu passei por muito pedaço Uhum E agora graças a Deus que eu estou adquirindo alguma coisinha mais ou menos Uhum Porque agora tenho minha família Sei É agora tenho a família Mas então o pai das gêmeas né Ele voltou a senhora estava contando né Voltou voltou Mas ele não ficou morando com a senhora? Não Não quis saber de registrar né Não Mas a senhora já morou Já chegou a morar Porque a senhora teve outros filhos né Tenho Agora tenho Tanto deviam Mas aí o pai dos outros filhos não morou com a senhora? Não Também não Do primeiro não Do primeiro não Do primeiro não E dos outros? Dos outros já 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 Aí apareceu um Um senhor de idade Eu morava em casinha de Urugué Um quartinho E esse senhor também morava num quartinho Aí ele pegou Falou comigo Olha Eu tô vendo que você mora sozinho Você trabalha Eu também moro sozinho E eu também trabalho Você não quer juntar os panos comigo não? Eu não tinha juízo? E aí tinha criança Aí disse Eu sou Eu sou o pai Aí fiquei Morando com Morando com ele Daí nessa época Fui pro Mugim Com ele Aí lá em Mugim que eu fiquei morando com ele lá Aí fiquei lá Aí nesse intervalo Fiquei 12 anos nessa fazenda Fazendo a rua acima Lá em Mugim Lá em Mugim Fiquei 12 anos Nesse 12 anos Aí ele ficou doente Ele chegou do serviço Ele trabalhou o dia inteiro Aí depois chegou do serviço Vem cá Tomou banho O luar tava muito claro Ele sentou pra fora Porque na rua da Mugim Não tinha luz Ele sentou pra fora Fumando pito Aí Entrou pra dentro E foi dormir E eu fiquei Fazendo um sorriso lá dentro da cozinha Aí Quando deitou Todo mundo deitou Eu fui lá Gazei as crianças Tudo pra dormir Todo mundo deitou Quando foi de madrugada Eu levantei Fui no pasto Catei dois burros Catei os dois burros Botei na carroça Botei um na balança Outro do lado Outro no meio Os burros Aí cheguei em casa Cheguei em casa Pra chamar ele Aí chamei Você não vai levantar Os burros Tá tudo seguro já Tá na carroça já Aí ele Não falava nada Você não tá dormindo Você não fala Aí Tendi a luz Bem aceso E Cheguei nele Quando cheguei nele A boca dele Tinha virado Deu Deu aquela doença Derrame? É Deu o derrame É Não podia falar Não podia falar E a mão Tudo parou De mexer Os dedos Mas tava vivo Tava vivo Aí pá Se agora 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 Aí fui na fazenda Avisei o patrão Só O bientão vem trabalhar hoje Ele tá doente Aí o patrão achou ruim Se não Como que ele Como que ele Como que ele trabalhou ontem Já tá doente Já tá doente Já tá doente Não vai trabalhar mais hoje Aí eu falei assim Não ele tá doente Aí Se não tem nada a ver Aí aquele tempo Usava aqueles Fiscal De roça Né Aí chamou o fiscal O fiscal Veio Foi lá comigo Viu lá Aí foi na fazenda Assim Não Ele tá doente Deu o derrame nele Aí O patrão pegou Ficou quieto Aí disse aí Rapaz Senhora Maria Você acredita em Você acredita em um curador Não era bem curador Era um centro Daí eu falei assim Eu nunca mexi Com essas coisas Assim Não Mas se você Se quiser Eu levo você Nesse lugar Aí ele pegou Ele pegou Falei assim Então você me leva Aí ele pegou Levo Foi em casa Pegou o carro Botou ele deitado No carro Carro aberto Botou ele deitado Levou na fazenda E levou nesse lugar Aí chegou lá Entremos Aí o pessoal De lá de dentro Fez lá um Uma roda lá E Queimou lá Um pouco de porva lá Aí veio e falou Se não Vamos curar ele Nós cura ele Aí nesse intervalo Aí Chegou em mim e falou Olha Agora você chega em casa Ou que o guia abaixou Aí você chega em casa Você manda ferver um balde Meio balde de leite Ferve um meio balde de leite Para dar um banho nele De leite fervido Assim tudo bem Aí Vemos assim Vemos embora Chegou em casa Eu fui no corral Morar perto do corral Fui no corral Peguei o balde Fui lá embaixo Pedi pro Que tal Precisa ter um leite O senhor me deu Um balde de leite Para mim Aí ele Pegou e me deu Um balde de leite Aí chegou em casa Botei na latria Queirozena Botei no fogo Aí Chamei mais dois homens Para vir ajudar eu Aí os homens Veio Para dar o banho Para dar o banho Aí botaram ele Num lençol E botaram Em cima Do bafo Do Botar o leite Embaixo Na bacia Surtando aquele Vapor E Deitado Ele Um segurou Num pé Outro segurou De outro lado E assim Passaram por cima dele Ele por cima Do bafo de leite Aí o guia baixou De novo O guia falou Não Quando fizer oito dias Ele vai pedir para você Para voltar aqui E foi desse efeito Foi desse efeito A boca dele chegou no lugar Os dedos Começou a mexer Aí assim tudo bem Aí Fiquei acreditando Mas passou 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 Ele ficou Andando de Cabo de guarda chuva Mas andando E a criança crescendo Sua filha Sua filha É meu Fio Ah mas você tinha tido filho com ele Ah O casal de gêmeos É O casal de gêmeos Um morreu Outro cresceu Daí a senhora teve um filho com ele Tive um filho com ele Ah tá É Aí Daí Se é agora Aí ele começou a querer trabalhar de novo Outra vez Aí Deu uma gripe nele Lá em casa Deu uma gripe nele Quando me ia só a gripe Ele mandou eu assim Senhora Você vai em São José Traga meu filho aqui Que eu quero conversar com ele Aí eu peguei as crianças E vim descer para São José Cheguei aqui Fui lá onde morava O filho dele Senhora Zé Sua mãe Seu pai Tá querendo não ser lá Daí o filho falou Mas mas por que o pai quer Eu tô trabalhando Tem que trabalhar na prefeitura Depois eu disse então Minha mãe Você tem que ir hoje Aí ele pegou o foco junto comigo Chegou lá Ele 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 falou Com o Zé Com o filho Você vai com a Maria Lá na fazenda Chega Chega lá no escritório Fala pro senhor Dante Que eu quero o dinheiro Da aposentadoria Que no fundo Nunca Não que eu nunca Tenho agora de trabalhar Trabalhar e não ter Registrado Não é Nunca foi registrado Carteira Carteira assinada É Esse tempo tudinho que eu trabalhei Não tive Aí Eu falei Quando eu cheguei na fazenda Eu falei Senhor Dante Meu marido mandou Mandou dar o dinheiro Que nós Nós moramos aqui Há Doze anos Que nós moramos aqui Ele não teve férias Era férias Hum É Então Pro senhor Dá o dinheiro Da férias Dele Aí o senhor Dante puxou A gavetinha Pegou o dinheiro Botou numa carteira Lacrou Botou ali dentro E entregou pra mim Aí Pegou o dinheiro Vim embora Não vi quanto que tinha não Aí O senhor Dante pegou Aí daí Chegou em casa Eu entreguei pra ele Que que ele fez Ele pegou aquele dinheiro Drogou mais bem O envelope Enfiou no bosto O palito Não deixou eu Com nada Não me deu um tostão Pra mim Comprar uma bala pra criança Daí eu peguei Fiquei Aí eu falei Se você vai Aí eu vou embora pro senhor José Aí Falei assim Ó filho O que que eu vou fazer Aí fiquei Fiquei só lá Com a criança Uma criança Com duas crianças E Ele Vem embora Gastar o dinheiro pra cá Com o ramifite que tinha aqui também Dragou a senhora lá Dragou eu lá Aí o patrão chega Aí o patrão chega Nemendo Passou o tempo O patrão chega Olha Eu quero que você Desacupem aqui Porque aqui É casa de peão Só de rapaz sorteiro Então você Pode desacupar A casa Aí eu Peguei Eu tinha muita criação Peguei a galinha Amarrei o pé da galinha Peguei um pau de guarda De De Vassoura Botei a galinha na Na vassoura Isso aí Nos cabos Isso aí vende Ferecendo Tremerei 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 uma galinha Ninguém Ninguém Não sei Vou deixar tudo aí Aí Vim na estação Falei Lá Com o dono da estação Com o chefe da estação Diz Olha Eu tô com uma mudança Para despachar Porque eu tô indo embora Para o São José E eu não tenho dinheiro Para despachar Essa mudança Aí o chefe da estação Falou comigo Assim Não Você pode ir Que eu des... Você pode ir Trai a mudança aqui Deixa aí Você pode ir embora Que eu despache a mudança Para você Até hoje Até hoje A mudança não chegou Aí Foi embora Vim embora Para cá Chega aqui Chega aqui Chega aqui Passou um tempo Vim embora Com as crianças Sentei em casa Para morar Achei um quartinho Uma dona lá Me deu um pouso Para mim com as crianças Entrei Fiquei com a criança ali fora Ali Dentro da casa da mulher Então ela tinha algum dinheiro Na mão ou não? Estava sem dinheiro Sem nada Sem dinheiro E ela deixou a senhora ficar ali Deixou ficar ali Daí ela falou assim Dão Você fica aí Que eu Vou dar um jeito Aí Jogou uma esteirinha no chão Eu deixei a criança Eu deixei a criança E fiquei ali incomodada Meio quieto ali Quando chegou outro dia Eu saí procurar emprego Aí Achei o emprego Para começar Para começar no outro dia Aí fui Aí passou Achei uma casinha baratinho também Peguei essa casinha Ficou 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 Eu conhecia Nunca vi Não sabia o que era Não sabia o que era Então o rapaz me leva e eu lá Não ficou com medo Não fiquei com medo não E lá na roça Não tinha assombração Quando vocês moravam no Mogi? Não Não tinha? Nunca viu isso aí? Nunca vi Nem conhece a história Nem conheço nada não É É assim que eu trabalhei muito Nas Mogi Nossa Bastante É Dona Maria a senhora tem 97 anos né? Tenho 87 A senhora toma algum remédio? Tem alguma doença? Não tomo não senhor Nada? Não Eu não tomo remédio E como que a senhora faz para ter essa saúde com essa idade? Ah eu não sei se Né? É o modo que a gente vive O modo que a gente come Né? Que eu não sei Eu tomo muito leite A senhora toma muito leite? Toma Eu compro todo mês eu compro uma caixa de leite Mas aquela leite de caixinha De caixinha Olha só É eu compro A única coisa que eu não posso não como é a tarde de manteiga Margarina a senhora come? Não como também Nem manteiga nem margarina? Não E banho de porco come? Não Também não? Não Então a senhora não pode com gordura? Não posso com gordura É só óleo É só óleo? Só Esse óleo de soja assim? É só E a senhora já fumou? Já bebeu ou não? Nunca Eu fumei Nunca Nunca fumou? Bebê sim Bebia o que? Eu bebia demais Pinga Pinga? Mais pura Pura? Nada de limão Nada de bater Nada nada Quando que a senhora bebia pinga? Como que era? Purinha mesmo Eu sei mas assim só no fim de semana ou no fim do dia Como que era? Na hora que eu ia trabalhar Antes de trabalhar? Antes de trabalhar Eu passava nos bairros e mandava botar um lavrado Um lavrado? Quanto que dá um lavrado? Um lavrado primeiro era um real, quinhento O tempo que eu usava, quinhento Eu sei mas que tamanho que é É um copo de americano? É um copo É um copo É um lavrado que eu tomava Um lavrado É Aí eu passava no bairro Põe um lavrado aí Aí ele botava o lavrado Eu tomava E dali ia trabalhar Mas só tomava um? Tomava um Bom eu tomava Não eu passava eu tomava um Na casa do patrão Debaixo da pia tinha Aquela amarelinha Sei Envelhecida É Pinga amarelinha Aí o patrão não tinha patrão nenhum Tava na cozinha A pinga ficava debaixo da pia Antes ele pegava no serviço Pegava um copinho Mandava pra dentro E assim eu trabalhava o dia inteiro Na hora de sair do serviço Outro copinho Vim e bora pra minha casa Não é meu filho É assim a vida E a senhora nunca teve doença antes? Assim nunca teve Passou muito mal? Depressão? Coração? Nada? Não Nunca teve nada? Já foi no médico? Já fui no médico Já andei Fui no médico pra quê? Fui no médico pra... Mas pra fazer exame assim nunca fez? Não Assim? Quando teve os filhos não ia no médico? Não Como que a senhora teve seus filhos? O senhor sabe Eu tinha filhos com parteira Todos foram com parteira? Todos foram com parteira? Tudo foi com... Só uma que precisou eu ia descer lá em Santana No hospital... Pio 12? Pio 12 Só essa... Uma que eu precisei ir Mas também eu cheguei lá A neném nasceu Já nasceu? É E a parteira lutava Lutava não vinha Sei Aí a senhora foi pro hospital? É Agora o último filho O pai que pegou O pai que tirou? Foi o pai E quando tinha parteira A senhora fazia o resguardo? Fazia as dietas? Ou não? Não respeitava isso? Ah nunca fiz? Nunca fiz? Nunca fiz Porque tinha que trabalhar Tinha que trabalhar Não dava né? Não tinha jeito né? E o umbigo da criança? Enterrava? O umbigo da criança? Não Não enterrava não Eu guardei Eu guardava o umbigo da criança Quando tava sequinho, sequinho Botei no livro de estudo Dele Ah, botou no livro de estudo? No livro de estudo E hoje o senhor vê ele Ele é pequenininho O que o senhor O que o senhor Pensar de fazer ali Ele já é feio Ele é bom de cabeça? É bom de cabeça Sabe de tudo Mas quem que deu essa ideia Pra senhora de colocar dentro do livro? Foi Deus Foi Deus Eu coloquei dentro do livro de estudo O umbigo dele E hoje tá ele santo e vivo aí Que uma hora o senhor pode conhecer ele Quem sabe a gente conversa com ele né? É, uma hora o senhor conversa É Porque ele não sai de casa Ele tá sempre em casa Certo Uma hora o senhor pode chegar na minha casa E encontrar ele É A senhora falou ali Quando a gente tava dando os abraços Com a Alexandrina Que a senhora dorme três horas por noite? É, só Que hora só vai deitar então? Vou deitar onze horas Onze horas É onze horas E que hora que acorda? Ah por céu Acorda ali pra seis horas Cinco horas Cinco horas Cinco horas Ah tá, então dá umas seis horas mais ou menos Que a senhora dorme É Mas é pouco né? É pouco, mas eu tenho que levantar né? Mas a senhora não fica cansada durante o dia né? Vinte pra sete na rua E a senhora não bebe no café da manhã e só não toma nada? Não Só depois das nove horas aí eu tomo café Café preto? É, não Com leite Ah a senhora gosta de leite né? É com leite E pão a senhora come ou não? Pão não eu como, mas muito pouco Pão de padaria assim esse? É pão de padaria Pãozinho francês É E no pão a senhora não passa nada então? Não Nem o queijo mineiro nada? O queijo nada mesmo O queijo nada mesmo O queijo pra mim comer só se for do mercadão Como meu filho compra por aí eu não como Só do mercado é bom? Do mercado que é bom Aham Que é curado né? É o queijo curado É o curado E a senhora come carne? Peixe? Ovo? Peixe eu como Ovo também muito pouco também Uhum Mas mistura mesmo Pra mim comer mesmo é o peixe E a linguiça Linguiça a senhora come? Ovo também Todo dia a senhora come uma mistura ou não? Se tem eu como todos os dias Agora se não tem Se não tem não come né? Se não tem não come Se não tem não come O Dona Maria a senhora é muito vaidosa né? O que eu tô vendo A senhora anda sempre arrumadinha né? É As unhas pintadas Eu sou Eu sou Tudo a vida Tudo a vida? Tudo a vida Mas se quando ia trabalhar também se arrumava assim? Se arrumava a mesma coisa Mesma coisa? Mesma coisa Mas não botava brinco pra trabalhar né? Botava 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 brinco? Botava brinco Ah é? É Olha só É eu não sei É a minha Eu não sei Eu aprendi tudo isso aí Mas aprendi entre eu mesmo Ninguém me ensinou nada Ninguém me ensinou E eu sou E eu sou E eu sou Eu vou na minha casa Você vê a minha casa como que é Uma hora você pode até ir na minha casa Vamos lá uma hora sim É E a senhora tem saudade de como que era antigamente que a senhora morava na roça ou não? Ah eu não tenho muita saudade não porque eu sofri muito na roça Sofria muito, sofria muito na roça Eu emetrava a lenha Eu plantava Eu emetrava a lenha Eu marrava fechinho de mucuta Era mucuta que chamava Que isso? Mucuta que Aquela varinha bem fininha Fazia já Eles fazia já É pra acender fogo? Não Pra que é? Pra levar pra estação Pra que é? O trem pegar O vagão pegava Mas era pra alimentar a locomotiva do fogo ou não? Eu acho que sim Porque eles levavam tudo aquilo lá A senhora não sabe porque era? Não sei Por que que era? Não sei Mas eles pagavam um tanto? Pagava, pagava O caminhão O vagão ia cheio Mas era metrado ou era por feixe que pagava? Não, fechinho Pagava por feixe Fechinho, é Fechinho, mas lenha tudo fininho Amarrava com o que? Você lembra? Cipó Cipó É o cipó Você já sabe qual cipó que era? Aquele cipó Gambira? É, isso Cipó gambira É Que cipó? E quem pegava o cipó no mato? A senhora? Ah, vi meu marido que pegava também Ele pegava, tirava o cipó, limpava o cipó E trazia, fazia rodinha já A quantia de lenha que tava ali já ia enfiando Até fazer um fechinho Fazia o fechinho daí Botava no monte Mas fazia E que madeira que era essa do fechinho? A senhora sabe? Ah, não ia Ou era qualquer pau? Qualquer vara Qualquer vara? Qualquer um Nossa, agora eu fiquei curioso pra saber o que fazia com essa madeira É Mas era assim Era assim Não sei se até hoje tá ainda Mas na estação de Mujim das Cruzes tem Tinha ainda Tinha ainda A gente cortava madeira e os galhos tudo bem aproveitado É É E carvão a senhora já fez? Não? Não chegou a fazer? De carroça? Não, carvão aquele Carvão É fazer no forno Carvão nunca fiz Farinha a senhora já fez? Farinha não Farinha não Não Também não mexeu com isso Nunca vi mas eu aprendi com o meu gelo Aprendeu a fazer? Aprendei Farinha de milho Ah aprendeu agora De milho? De mandioca De mandioca De mandioca Com aquele de apertar, espremer e tudo É Ô Dona Maria os tempos estavam muito diferentes de quando a senhora era mais jovem né? Nossa bem Bem O que que a senhora acha? Ah Eu acho que em certa hora a senhora sabe Eu tenho saudade Porque eu lutei muito Então eu acho saudade Por isso que eu não paro dentro de casa Eu não paro mesmo não Cuido do meu serviço Faço uma coisa, faço outra de precinha Ali eu faço De repente acaba o serviço Vou procurar outro E assim Aí Então eu já vi a senhora com saco de latinha nas costas né? Foi O que que a senhora faz? Com 97 anos a senhora ainda está trabalhando Com 97 anos? Então Porque eu não sei ficar parado Eu não sei ficar parado Mas a senhora se aposentou? A senhora ganha uma aposentadoria? Tenho minha aposentadoria Mas não sabe ficar parada? Não sei Eu não sei ficar parado E o que que a senhora gosta de fazer de verdade hoje? De verdade? Olha, é de tudo É de tudo? De tudo De tudo eu gosto É assim Quando a senhora levanta de manhã cedo O que que a senhora tem vontade de fazer? Assim, o que que vem na sua cabeça assim? Quando eu levanto de manhã cedo Aí eu vou para o banheiro Tomo meu banho Tomo meu banho Me enxugo Aí venho Faço meu café Fervo meu leite Aí ligo televisão Aí sento ali Tomo meu café O que que a senhora assiste? Que que eu sinto? O que que a senhora assiste na televisão? Tudo Assisto tudo Jornal tudinho Tudo, tudo jornal Novela? Novela, assisto tudo Futebol? Futebol não Então não é tudo Futebol não assisto não Mas eu não sei Eu aproveitei tudo um bocadinho Minha vida é assim Então aí a Alessandria falou que a senhora vai em baile né? Vou Vou Baile Onde tem baile eu tô Tô indo Chego em casa meia noite Saio de casa Oito horas Porque começa o baile oito horas Aí chego lá Já tá tocando Já entro Aí não vem Já me tira Já danço E ali até onze horas Aí eu desço Que minha casa é aqui embaixo Eu desço O morrão Vem parar aqui embaixo Aí entro pra dentro Pelo café Um copo de leite Tomo Aí eu vou dormir Outro dia eu levanto Cedo Mesma coisa Tomo meu banho Vou pra reunião Reunião do que? Reunião do centro Que que centro do que? Centro da mesa branca O que que vocês fazem na reunião? Todo dia tem? Todas Tudo domingo Ah domingo Todo domingo Como que é essa reunião Dona Maria? Pode falar? Muito conselho Muito conselho que eles dão pra gente O que que é? É o livro dos espíritos? Do Allan Kardec? É, é, é Ah, tá É muito conselho Fala um que a sala lembra Hoje que falaram hoje Porque hoje é domingo A sala foi lá, né? Hoje é domingo, é Um que ficou na sua cabeça Que ficou na minha cabeça É o conselho de mãe Com 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 o marido Que só me Não quer dar pensão pro filho É, tudo isso aí É Aí eu vou Todo dia Todo domingo Então agora A dona Saúl Dona Que acompanha nós Aqui agora Que tá aí também Ela achou Uma reclama pra mim, ó Em casa Eu não tenho nada que comer Eu não tenho jeito de trabalhar Bom A senhora não tem jeito de trabalhar? Se a senhora quiser Vou pôr a senhora num lugar comigo Aí a pessoa pensa, pensa, pensa E a pessoa fala Eu vou com a senhora Então vamos Chego lá, coloco lá Bom Aí chega outro Reclama também A senhora quer ir lá? Eu vou pensar Se não pensa, não Não pensa Porque atrás da senhora vai Na sua frente vai mais gente Aí fala uma pessoa A pessoa fala Vai também Assim que eu coloquei Coloquei cinco pessoas nesse lugar Que eu tô Aham E os filhos seus? Vão também não? Meus filhos não Não quer saber? Meus filhos não, não Não quer falar Meus filhos frequentam a igreja Evangélica? Não, a igreja Católica Católica Aham Eu também assisto a igreja católica A senhora vai também? Vou também Aham É Dona Maria E os namorados É brincadeira Que a gente fala Ou é verdade? O que? O que? Os namorados Porque a senhora falou Que a senhora sai pra namorar? O senhor sai pra namorar? Aí eu namoro assim o que? Eu agora tô sozinho Sozinho Fio tudo casado Tudo criado Tudo casado Tem um tatara neto Não tem tatara neto Não tem tatara neto já Cada um tá na sua casa Agora eu fico ali Eu faço no que? Pense bem Faço no que? Não tem com quem conversar Vou conversar com mosca Pensa ai, só sai ver o que? É isso ai É isso ai É isso ai Tá viva né? E a vida Deus dá vida pra gente A gente tem que saber viver Porque ele dá vida Mas a gente tem que saber viver E saber Cuidar da nossa situação Né? É assim Eu já sofri muito Chega de sofrimento agora Deixa eu gozar minha vida Quieto Quieto agora Muito bem Dona Maria, posso dar um abraço na senhora? Pode Pode dar um abraço Deixa eu chegar Não, pode ficar ai Porque ai aparece na câmera Ah então tá Eu quero Acho que aparece aqui nós né É São os dois aqui É isso mesmo Gente Olha que abraço gostoso Um abraço gostoso Olha Uma senhora de noventa e sete anos Tá viva A gente sente quando abraça Olha Tá com energia vital Ui Com vontade de viver E tem E tem vontade de viver E abraça E pega mesmo gente Ai Ai que coisa linda gente Que exemplo que a senhora é Viu Dona Maria? Obrigado 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 senhor Obrigado Obrigado Eu tenho certeza que um monte de gente vai ver a senhora E o pai do céu Ela agarra mesmo A senhora é muito linda viu Muito linda É a vida É a vida né A gente tem que saber levar a vida Com certeza Com certeza Com certeza Se souber levar a vida A vida é boa A vida é gostosa A vida é boa e nada a gente sente Pertamente A gente não saber levar Dá tropicão aqui Ai 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 Aí tem aquele tropicão ali Ai 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 Então viva eu viver a minha vida Então eu viva AIDS fora de casa, mas o telefone em casa tá tocando, tá tocando, tem gente querendo falar com a senhora, tem gente querendo sair com a senhora, querendo sair comigo, eu chego lá, umas horas, a pessoa aparece, onde que a senhora teve, onde a senhora andou, eu tenho que dar conta onde é que eu andei, e com a vida eu não vi, gente eu deixei cair meu dinheiro ali, ai meu Deus do céu, ai tô rico lá do meu, e ela chegar pra trás, ai meu Deus, essas calças, deixa o guardar aí, esse aqui é meu dinheiro escondido, é, ô dona Maria, mas a Alexandre falou que a senhora namora uns caras bem mais novos que a senhora, é isso mesmo? pode falar isso ou não, pode falar, é bem mais novo, é bem mais novo, porque os velhos não aguentam né, os velhos não querem, 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 não querem, os velhos não querem, os velhos não querem, os velhos não querem, eu quero filmar um pouquinho, eu vou filmar agora a mão dela, porque ela pinta bonitinho o pé e as mãos, as unhas, olha lá, deixa eu filmar isso aí dona Maria, porque são as mãozinhas bonitinhas aqui ó, olha lá, olha aqui, tem que ficar assim ó, isso, pode ficar, não pode ficar, isso, fica assim, fica assim, olha, ai não dá, pode ficar paradinho, olha que lindo, o anel, Olha aqui, pinta uma unha diferente da outra Uma está sem pintura, a outra está com a florzinha E o pé também que está ali Quem que pinta para a senhora? Eu mesmo A senhora mesmo que pinta? Eu mesmo, de noite De noite? É, na hora de dormir Na hora de dormir É, mas eu vou sair Ah, na hora de sair É, eu pinto Que linda, viu, Dona Maria? Nossa, obrigado, viu, Dona Maria, mais uma vez Obrigado, senhor Quer deixar um recado para quem fica reclamando muito da vida? Quer deixar recado? Meu filho Meu filho reclama da vida Porque eu estou culpando muito ele Ele fala para mim assim Mãe, só eu, só eu Porque eu, o meu mais velho, né? Então ele está falando Qualquer coisinha que eu sinto Eu vou chamar ele Tem que falar com o Betinho Aí ele, na hora ele vem na casa e diz assim Mãe, o que é isso? Tanto filho da senhora tem Só eu com a senhora a culpa A senhora, meu filho É só você, é o primeiro Ah, o primeiro O primeiro é o mais filho, né? O primeiro é que... É, o mais quem eu com a culpa em casa é ele O que a senhora pede para ele? É? A senhora o culpa ele como? Ocupo ele para ver isso Vim arrumar uma televisão Vim ver um rádio para mim Trocar uma lâmpada Trocar uma lâmpada É Trocar um botijão de gás É verdade, isso mesmo É isso as coisas? É, é isso aí É pesado para mim também, né? Eu sou o mais velho Eu sei como que é Eu chamo ele É Mas agora não estou chamando muito ele não Ah, porque ele reclamou, né? Ele reclama muito para mim Ah, que legal É Ô, Antônia Maria Obrigado, viu? Obrigado, senhor Acabou, né? Acabou, acabou Então tá Depois a gente vai mostrar para a senhora assistir, tá? Ah, tá Vamos lá, vamos lá que eu vou filmar a senhora descendo Vambora Já conversamos bastante Já conversamos bastante Traz para cá Deixa sozinha? Tá Ganhei o dia hoje Tá bom? Tá, então tá Daqui a pouco a gente vai lá, tá bom? Porque aí eu pego a senhora na sua casa Isso Falou Tchau 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 Tchau